Meu sonho não é ser rei Meu sonho não é ser rei Meu sonho não é ser ordem Meu sonho não é ser guerra Meu sonho não é ser paz Meu sonho não é ser tempo Meu sonho não é ser do contra Meu sonho não é ser vício Meu sonho não é ser droga Meu sonho não é ser arma Meu sonho não é ser cruz Bonita cruz azul 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 Bonita cruz azul